Caso Vitória Gabrieli está concluído, segundo a polícia, testemunha-chave era a pista que faltava. Quem acompanha nosso canal, tem acompanhado a cobertura completa do caso. Em especial, você ficou sabendo antes sobre a prisão dos três suspeitos, Julio Cesar e Gessi, Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges Abrantes. Julio foi o primeiro a assumir que tinha participação na morte da menina. Entretanto, segundo Julio, ele teria apenas compartilhado o carro dos assassinos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Reviravolta no caso Vitória. Mentira pode mudar tudo e assassino fica sem resposta. Caso Vitória pode ter reviravolta. Mandante do crime ainda não foi identificado. Autoridades responsáveis pela investigação do caso Vitória ainda tentam identificar e localizar o traficante apontado como mandante do assassinato da garota. Vitória Gabrieli, de 12 anos, desapareceu no dia 8 de junho. O crime ocorreu em Araçariguama, São Paulo e o corpo dela foi localizado oito dias depois. Para as autoridades, a vítima foi morta por engano. As apurações apontam que Vitória foi morta com um mata-leão ainda no dia em que desapareceu. De acordo com a polícia civil, uma testemunha contou ter uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória e que o devia R$ 7 mil a um traficante. O criminoso teria mandado matar a irmã do devedor em um acerto de contas, mas a vítima foi confundida. Tal hipótese era investigada desde o início do caso, segundo as autoridades. A testemunha disse ainda, durante depoimento no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, na capital, que sabia que o traficante punia familiares de devedores. O inquérito do caso, que conta com mil páginas, começou a ser analisado na última terça-feira, 10, no Fórum de São Roque. Os trabalhos devem ser concluídos na próxima semana, quando a promotora Susana Siker deve decidir se oferece, ou não, denúncia contra os suspeitos indiciados por envolvimento no crime. Além do servente de pedreiro Júlio Ergesse, o casal Bruno de Oliveira e Mayara de Abrantes também foram presos. Todos eles foram indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ergesse foi quem apontou o nome do casal. Possível revirar a volta a testemunha-chave, que está protegida. Disse que o casal Bruno e Mayara trabalham para o traficante que mandou assassinar a garota parecida com Vitória. O criminoso chamado Nicolás, de apelido Brian, atuaria em Jundiaí, Arassariguam e Mairink. Até o momento, no entanto, nenhuma pista sobre o paradeiro dele foi encontrada. A situação levanta três hipóteses. A primeira delas é de que Brian tem outro apelido e nome, ou de que a identidade repassada pela testemunha trata-se de um engano. As autoridades também apuram se a testemunha modificou o nome por tema e represálias ou se o atribuiu a um traficante que não existe. Outra possibilidade é de que Bruno seja o verdeiro traficante a quem a testemunha devia R$ 7 mil. Certeza de acordo com o Cidade Alerta. Investigadores que tiveram acesso a laudos e depoimentos secretos não têm dúvidas de que o servente de pedreiro Julio foi o responsável por dar o golpe fatal em Vitória. Ele estaria sob efeito de drogas ou não teria controlado a própria força. Ou ainda as duas alternativas juntas. Exames localizaram o DNA da garota sob as unhas dele. Caso Vitória, advogado afirma que suspeito preso tentou acalmar menina Laudo e identificou DNA de Vitória embaixo das unhas do servente de pedreiro Júlio César Lima Hergesse. E MP deve começar a analisar o inquérito nesta terça-feira. 10. Advogado de Júlio César Lima Hergesse, um dos suspeitos de envolvimento na morte da adolescente Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, afirmou que o cliente disse ter tido contato físico com a menina no intuito de acalmá-la. O que explicaria a presença do DNA da vítima embaixo das unhas do rapaz. O servente de pedreiro foi o primeiro suspeito preso pela polícia civil durante as investigações. O rapaz apresentou seis versões diferentes sobre o desaparecimento da menina e acabou sendo indiciado por homicídio doloso. O advogado Helio Marcos Pereira Jr. esteve na cadeia onde Júlio cumpre prisão temporária, em Pilar do Sul São Paulo, nesta segunda-feira. 9. E ressaltou que não há provas suficientes para manter o servente de pedreiro preso. O fato de ele ter tido contato com ela, Vitória Gabrieli, não significa nada. Ele revelou que ela estava nervosa e ele tentou acalmá-la. Disse, e aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.